As perspetivas são aquelas que entramos sempre para todos os jogos, é tentar ir buscar pontos a Belém. Sabemos que não estamos a atravessar uma boa fase, mas sinto o grupo unido, sinto o grupo forte. A semana de trabalho foi muito boa e os indicadores são bons e acho que falta-nos uma vitória para conseguir sair desta situação e para nos embalar para uma boa época. Este Polônia são uma equipa que tem um processo consolidado, uma equipa que gosta de ter bola, uma equipa que gosta de jogar. Coincidência ou não tem tido os melhores resultados fora de casa. Recentemente já fomos lá vencer e acho que se fizermos um bom jogo, se estivermos unidos, conseguimos ir lá buscar os três pontos. Sim, claro, como foi na Taça da Liga, sabemos que há muitos adeptos de Chaves em Lisboa e apelamos a que eles nos venham a apoiar e ajudar e sejam o nosso décimo segundo jogador, como tem sido em todos os jogos.